Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me revelou, em nome do Espírito Santo que me saiu. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar. Seu trono e sua morada. 16 de novembro de 1900 Jesus tira-lhe o coração e dá-lhe o seu amor por coração. Agora que eu reli, entendi melhor esse tema que está aqui em cima. Jesus tira, então, ele tirou o coração de Luísa e no lugar do coração dela, ele deu amor, amor dele, em lugar do coração dela. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o meu adorável Jesus fazia-se ver todo o meu interior cheio de flores, como se fosse uma cabana. Então, aqui, o que ela estava vendo era Jesus dentro do interior dela, como se tivesse cheio de flor ali, uma cabana. E ele estava feliz de estar por ali, dentro do interior dela. Eu, vendo-lhe, nessa atitude, disse-lhe, meu dulcíssimo Jesus. Eu acho, eu vou pausar um pouquinho, porque eu acho bem interessante essa pergunta que Luísa faz para Jesus. Porque a gente que está na divina vontade, a gente sabe que a gente é outro Jesus aqui na Terra. E, muitas vezes, a gente olha para nós e vê muitas nossas misérias. E aí, a gente fica nessa mesma dúvida, né? Igual a Luísa aqui. Meu Deus, quando será que eu vou me transformar mesmo em outro Jesus aqui na Terra, né? E aí, ela fez essa pergunta. Eu me vi tantas vezes fazendo essa mesma pergunta, né? Meu dulcíssimo Jesus, quando tomará este meu coração para uniformizá-lo todo ao teu, de modo que possa viver da vida do teu coração? Ela quer ser transformada toda em Jesus, né? E viver do coração de Jesus. É o nosso desejo também, né? O desejo dela é o mesmo nosso, né? Então, e aqui, Jesus, ele mostra para ela, né? Uma lição aqui, para a gente prestar bastante atenção. Enquanto dizia isto, meu sumo e o único bem tomou uma lança e me abriu a parte que corresponde ao meu coração. Depois, com suas mãos, o tirou e olhava tudo para ver se estava despojado e tinha as qualidades para poder estar em meu Santíssimo Coração. Então, aqui, eu lembrei muito de Jesus, né? Na cruz. Porque aqui ele pegou uma lança e foi lá e ficou bem no coração da Luísa. Então, como Jesus na cruz, né? Uma lança foi lá bem no coração. E aí, essa palavra despojado, eu fui dar uma olhada, porque quando eu vendia a roupa, a gente falava assim, ah, essa roupa é mais despojada. Mas eu nunca fui ver o significado de despojado de verdade, porque para mim, despojado era tipo uma roupa mais confortável, ou mais, menos informal, né? Uma roupa mais do dia a dia, assim, mais confortável, né? Seria, né? E aí, eu fui ver essa palavra despojado, quer dizer, despoçado, roubado. Nada a ver com o que eu pensava. Então, Jesus foi ver se o coração dela estava totalmente desapegado, né? Então, é isso que eu entendi aqui, né? Que se ele, ver se ele estava despoçado, né? Que despojado quer dizer despoçado, desapegado, sabe? Que foi roubado, alguma coisa assim. Esperei que eu perdi um pouquinho onde eu estava aqui. Também eu o olhei e, com minha surpresa, vi impressa em uma parte a cruz, a esponja e a coroa de espinhos. Mas, querendo vê-lo pela outra parte e por dentro, porque parecia inchado, como se pudesse abrir-se, Meu amado Jesus me impediu, dizendo. Então, aqui também, olha, Jesus pegou com uma lança, abriu, né? Pegou o coração dela com uma lança. Aí, dentro do coração dela estava impresso a cruz, a esponja aqui. Eu entendo que aquela esponja, né? Que foi dada para Jesus, que ele estava com sede. Foi recolocado uma esponja com vinagre, né? E a coroa de espinho de Jesus. Então, era um coração crucificado, né? Eu acho que é isso, né? Que continha... Estava crucificado com Jesus, né? Então, isso aqui eu entendi, assim, com essas coisas que ela viu, né? E aí, ela viu que também o coração dela estava inchado, né? Ele está de uma parte que estava inchada. E... Deixa eu ver aqui, mas querendo vê-lo pela outra parte, a outra parte por dentro. Então, por dentro, ela não viu uma parte da outra parte do coração e viu também que o coração estava inchado. E aí, Jesus não deixou ela ver. Daí, ele falou para ela assim... Quero mortificar-te, não deixando-te ver tudo o que derramei neste coração. Ah, sim! Aqui dentro deste coração estão todos os tesouros de minhas graças. Então, o coração dela estava inchado de tesouros de minhas graças, que a humana natureza pode chegar a conter. Então, Jesus não mostrou para ela as graças, né? Porque ele encheu o coração dela, estava inchado de graças. As graças que Jesus colocou dentro do coração dela. Naquele momento, encerrou-o em seu santíssimo coração acrescentando. Teu coração tomou posse em meu coração. E eu, por coração, te dou amor. Então, ele pegou o coração dela e colocou dentro do coração dele. E eu, por coração... Então, pelo coração dela, que ele tomou posse, ele deu para ela o amor, né? Que te dará a vida. Então, ele pegou o coração dela para ele, colocou o posse do coração dele e falou para ela, agora, no lugar do seu coração, eu vou pôr amor aí. Nesse lugar do seu coração, eu vou te pôr amor. E aproximando-se daquela parte, mandou três suspiros, contendo luz, que tomavam o lugar do coração. Então, daí ele foi lá, deu três suspiros, acredito que pode ser um sopro, né? Tipo, três sopros no coração da Luísa. E aí, que continha a luz. Eu não sei, fiquei pensando aqui, três suspiros, né? Mas, será que... Não sei se é Santíssima Trindade, né? Passou isso na minha cabeça agora, né? Encheu ela de amor, né? Pai, Filho, Espírito Santo, eu não sei. Passou isso, não está dizendo isso, eu não sei se é isso, mas passou isso agora na minha mente. Que tomavam o lugar do coração e depois fechou a ferida. Então, Jesus foi lá, colocou três suspiros no lugar do coração dela, porque o coração dela estava em posse dele, né? E ele falou para ela que ia trocar o coração dela pelo amor, né? Pelo amor dele, que ele ia colocar no lugar do coração dela o amor dele, né? Agora, mais que nunca, te convém fixar-te no centro do meu querer, tendo por coração só meu amor. Então, agora, fixa no centro do meu querer, fixa na vontade, né? Na minha vontade, porque no lugar do teu coração só tem amor. nem sequer por um só instante deve sair dele. E meu amor só encontrará em ti o seu verdadeiro alimento se encontrar em ti em tudo e por tudo a minha vontade. Então, o que alimenta o amor de Jesus é a própria vontade dele, né? Que é a divina vontade. Então, o que vai alimentar? Qual que é o alimento do amor dentro do, né? Vamos lá, do coração, né? Que seria no lugar do coração. Jesus colocou o amor dele. E o que alimenta o amor dele é o divino querer, que é a divina vontade. É só a sua vontade que alimenta o amor. Então, por isso que ele falou, fica fixa aí. Presta bastante atenção no divino querer. não saia dele porque é só ele que vai alimentar esse amor que eu coloquei dentro do seu peito no lugar do seu coração. Então, no lugar do seu coração de carne, né? Nosso coração ele tirou deixou em posse dele tá lá com ele e nesse lugar ele colocou o amor dele, né? Então, aí ele fala aqui, ó nela encontrará a sua satisfação e a verdadeira e fiel correspondência. Então, só na divina vontade que a gente fixa na divina vontade, né? Em viver na divina vontade não querer sair que vai ser a correspondência desse amor e que vai alimentar esse amor, né? E alimentando o amor cada vez mais vai crescer, né? O amor vai crescer porque ele vai ser sempre alimentado. E aproximando-se da boca mandou-me mais três suspiros e ao mesmo tempo derramou um doce licor que me embriagava. Então, como levado por entusiasmo dizia Olha, teu coração está no meu assim que não é mais teu. E me beijava e me voltava a beijar e me fazia mil finezas de amor mas quem pode dizê-las todas? Parece-me impossível manifestá-las. Quem pode dizer o que sentia ao encontrar-me em mim mesma? Só sei dizer que me sentia como se não fosse mais eu. Só sei dizer que não me sentia como se fosse mais eu. Sem paixões sem inclinações sem desejos toda abismada em Deus. na parte do coração sentia um frio sensível em comparação com as outras partes. Então, ela não sentia mais que era ela. Então, aqui ela sentia ela estava sem paixões sem inclinações sem desejos. Então, Jesus pegou o coração dela pegou tomou posse foi roubado que é o despojado lá em cima eu fui ver o significado quer dizer roubado pego foi ela foi desapossada do coração dela ela foi desapossada do coração dela então Jesus se apossou do coração dela colocou no coração dele ficou em posse ficou junto com ele soprou dentro dela no lugar do coração dela o amor dele né e com esse amor dele que é alimentado pela divina vontade ela ficou o que que vai acontecer com a gente a gente vai ficar sem paixões sem inclinações sem desejos toda abismada em Deus aí esse abismado eu também preciso ver o significado mas deve estar toda abismada eu vou ter que ver o significado mas deve estar mais toda em Deus né alguma coisa desse tipo né na parte do coração senti um frio sensível em comparação com as outras partes na parte do coração ela estava mais sensível que as outras partes amém fiat eu peguei eu peguei o significado de abismada tá abismada é o feminino de abismado o mesmo que surpresa perplexa absorta então absorvida admirada boca aberta espantada estupefacta pasmada surpreendida então ela estava toda absorvida em Deus admirada espantada pasmada surpreendida né então ela estava toda em Deus né peguei pra gente ver o significado da palavra amém fiat